Oi, amores, tudo bem? Bem-vindos ao nosso projeto de matemática. E aí, estão ansiosos para começar o nosso projeto? Tenho certeza que vocês vão amar. O assunto que vocês já sabem é sobre fração. Então, vai ajudar bastante vocês a fazerem as atividades, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é fração, como se lê fração. Não vai começar continha nem nada, não. Eu vou começar desde o comecinho, para vocês entenderem o porquê que a gente precisa estudar fração, para que serve e tudo mais, tá bom? Hoje não vai ter atividade. Eu só vou falar, explicar e vai ter anotação. Então, não deixem de anotar nada que eu colocar aqui, tá? Anotem tudo, tudo, tudo. Não deixem de anotar, não. Anotem tudo que eu colocar no caderno, porque vai ajudar vocês bastante a entenderem, tá? Bom, então vamos começar. Primeiro, eu vou explicar para vocês. Eu estou usando o computador, porque eu vou lendo aqui, vou explicando para vocês, tá? O que é fração? Bom, fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. O que isso quer dizer? Fração, gente. É como a gente representa uma coisa que foi quebrada, que foi dividida em partes iguais. Se eu pegasse, deixa eu ver, se eu pegasse esse piloto e partisse ele em vários pedacinhos iguais, Então, se eu quisesse representar ele em forma de fração, como é que eu ia fazer? Se eu quisesse representar esses pedacinhos. Então, fração serve para isso. Para representar, para poder explicar coisas que foram divididas em partes iguais. Tem que ser partes iguais. Se não for partes iguais, não é uma fração, tá bom? As frações são importantes em várias situações, principalmente em situações em que a gente não consegue representar apenas com números. Imagina se eu partisse isso em várias partes e eu quisesse dizer que esse piloto era um, mas eu parti em vários pedacinhos. Como é que eu ia fazer isso em números? Como é que eu ia explicar? Ia ser complicado. Então, a fração serve para isso, para a gente explicar coisas que com os números, somente com números, a gente não ia conseguir explicar, tá bom? Bom, agora vamos entender a escrita de uma fração e o significado de cada termo. Bom, vamos utilizar uma situação a seguir. Maria comprou uma pizza e dividiu em quatro fatias iguais. Vou desenhar aqui, tá? Ela comprou uma pizza e dividiu em quatro fatias iguais. Acho que tá bem clarinho, né? Deixa eu botar mais força. Eu sei que não tá igual, porque ficou meio trouxinha, mas dá pra mais ou menos ter noção. Ela comprou uma pizza e divide em quatro fatias iguais. Mas ela comeu apenas uma. Deixa eu trocar aqui de piloto, tá, gente? Pronto, troquei. Aí, se eu quisesse representar isso em forma de fração, como é que eu faria? Lembra? A gente bota embaixo a quantidade total. Quantas fatias ela tinha no total? Quatro fatias. E quantas fatias ela comeu? Apenas uma. Então, pra gente representar em forma de fração, é assim. Ela ficou com um... Ela comeu um quarto da fatia. Um pedaço de quatro. E como é o nome? E como a gente tem um nome pra cada número na matemática, né? Como é o nome aqui disso aqui? Eu vou dizer agora. Bom, o de cima, sempre os números de cima são o numerador. E os de baixo são o denominador. Sempre será assim, tá? Os de cima, numerador. Os de baixo, denominador. Agora, vamos ler. No nosso exemplo, ó, aqui o numerador embaixo do denominador. No nosso exemplo aqui, o número um representa o numerador da fração. Que ele indica quantas partes que já foram tiradas, já foram comidas, já foram pintadas. Sempre que a gente tiver uma parte que foi pintada, que foi retirada, que fez alguma coisa assim, sempre vai ser o numerador. E o denominador indica quantas partes foi dividida aquele objeto. Exemplo, se eu pego um quadrado e parto em dez partes, o denominador será dez. Mas, dessas dez partes, eu tirei duas. Então, o numerador será dois. As partes que tiramos, que pintamos, que fazemos alguma coisa, é o numerador. e o total de partes que ele tinha antes, assim que começou, é o denominador. Então, já expliquei a vocês. Isso aí, tudinho certinho. Agora, vamos para as regras para as leituras da fração. Como é que a gente se lê a fração? Vou colocar aqui, vou dizendo para vocês. Bom, coloquei várias frações aqui e vou ler com vocês. Um meio, mesmo sendo dois, não se fala um segundo, não, se fala um meio. Um meio, dois terços, de novo, dois terços, três quartos, três quartos, sete oitavos, sete oitavos, oito onzeavos, oito onzeavos, sete vinte e umavos, sete vinte e umavos, nove décimos, nove décimos, de novo, nove centésimos, e se tivesse mil, nove milésimos. É assim que se chama, tá? Vou botar essa tabelinha, tá tudo aí, tá no grupo, tá bom, gente? Tudo aí para poder ajudar vocês. E encerramos a nossa aula de fração de hoje. Eu não vou falar muita coisa, porque senão vocês vão acabar esquecendo. O que vocês aprenderam hoje já está ótimo e está ao básico, tá? E não deixem de anotar. Então, terminou o nosso projeto de matemática, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores, e até o nosso próximo projeto.